...deve-se sempre um percepimento com constante determinação de Deus e de Deus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Deus, bendita sois vós e teus mulheres, bendita sois vós e teus mulheres, que é como um adivinado de boa e boa-se em todo o mundo tecnólico. Em todo caso, em que Deus a púlpura te dará a Deus e a pretende de Deus, bendita sois vós e teus mulheres, que é o seu nome vales, que é o seu nome vales, que é o seu nome vales, da ação dos maiskels e guerreiros, entre o seu sagrado e mal é com Deus. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Deus, bendita sois vós e teus mulheres, bendita sois vós e teus mulheres, que é como um adivinado de boa e boa-se em todo o mundo tecnólico. A correnta da funcionalidade, que é como um adivinado de boa e boa-se em todo o mundo tecnólico. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Deus, Amém. 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 Caríssimos, ouvimos. Acabámos de transmitir a oração do Santo Rosário desde a capulinha das aparições no Santuário de Fátima. Depois de nos termos colocado na presença de Nossa Senhora com esta bela oração, em ligação com o Santuário de Fátima, damos seguimento à nossa emissão. Pelo que já de seguida, ao meio de 30, poderá escutar a Revista de Oceano e ficar por dentro do que acontece na vida das nossas dioceses. E, à uma da tarde, poderá escutar o informativo de Rádio Maria com a Cláudia Santos. E, às três, teremos mais um Entre Amigos com a Margarida Patrocínio. Portanto, deixo aqui o desafio e o convite de participar no programa. Para tal, poderá ligar para 211-511-670, 211-511-670, ou então enviar uma mensagem no WhatsApp, que é o texto ou de voz, para 93-772-1970, 93-772-1970. Também poderá mandar uma mensagem para o Facebook, Rádio Maria Portugal, ou então enviar um e-mail para entramix, arroba radiomaria.pt. Pois bem, continua na companhia da Rádio Maria, que poderá sintonizar em 102.2 Lisboa, 100.8 no Porto, e em radiomaria.pt. A continuação de um ótimo dia no Sagrado Coração de Jesus. A continuação de um ótimo dia no Sagrado Coração de Jesus. A continuação de um ótimo dia no Sagrado Coração de Jesus. A continuação de um ótimo dia no Sagrado Coração de Jesus. A continuação de um ótimo dia no Sagrado Coração de Jesus. A continuação de um ótimo dia no Sagrado Coração de Jesus. A continuação de um ótimo dia no Sagrado Coração de Jesus. A continuação de um ótimo dia no Sagrado Coração de Jesus. Boa tarde, cá estamos nós para mais uma Revista Diocesana, para lhe dar conta daquilo que vai acontecendo na vida das dioceses. E hoje olhamos com especial atenção para a Diocese de Lisboa, Braga e Évora. Na Diocese de Lisboa as novidades são aqui contadas pelo padre jornalista Nuno Rosário Fernandes que nos fala sobre o projeto Vigararia Assis. Olá padre Nuno Rosário Fernandes, como está? Olá Cláudia Santos, uma salvação a si e a todos os ouvintes que nos ouvem aqui na Rádio Maria. Na revista da Diocese de Lisboa abrimos esta semana com a notícia do projeto Vigararia Acessível na Vigararia de Oeiras. O Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência do Partido Educado de Lisboa lançou o projeto Oeiras, uma Vigararia Acessível com informações sobre as igrejas e outros espaços que ajudam os cidadãos com mobilidade reduzida. Este projeto implicou visitas às igrejas paroquiais da Vigararia de Oeiras, onde foi possível mapear as acessibilidades das 13 paróquias que compõem aquela Vigararia. Este projeto tornou assim a Vigararia de Oeiras a segunda a ser mapeada na Diocese de Lisboa, depois do trabalho feito na Vigararia de Cascais. Foi desenvolvido este projeto com a Vigararia de Oeiras, a Associação Movimento, a Associação Salvador, com o apoio técnico da Associação Acessível Portudal. A paróquia de São Leonardo na Ataloria da Baleia recebeu a Relíquia do Crânio de São Leonardo. Na celebração de acolhimento da Relíquia esteve presente o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, a Relíquia foi trazida pela Compraria de São Leonardo, de São Leonardo da Baleia. Referindo-se à Relíquia do Padroeiro daquela paróquia da Zona Oeste do Patriarcado de Lisboa, D. Manuel Clemente lembrou que não são coisas do passado, que são coisas que nos importam no presente. Aconteceram, com certeza, noutros tempos, mas interessam-nos agora para os tempos em que vivemos, porque tudo isto transporta uma mensagem de vida, observou D. Manuel Clemente na missa a que presidiu na noite do passado dia 12 de junho. A Ataloria da Baleia, no Conselho de Peniche, é a única paróquia portuguesa que tem esta obrigação a São Leonardo, D. Manuel, explicando que aquela terra, depois da fundação de Portugal, no século XII, foi confiada a que os atos francos, concretamente da Quitânia, que ali ficaram e organizaram aquelas terras, e que trouxeram a sua devoção local de São Leonardo da Quitânia. Na preparação para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, já tiveram início as empeitadas que vão permitir criar as condições necessárias no Parque Tejo, em Lisboa e em Lourdes, para receber os peregrinos de todo o mundo, em Agosto de 2023. Os responsáveis pelas obras reconhecem que nunca houve em Lisboa nada desta dimensão, após o encontro com o Papa Francisco, ficarão depois espaços verdes com mais de 100 hectares entre os dois conselhos. Foi adiado para o dia 5 de Outubro o Congresso Teológico-Pastoral, que estava previsto realizar este sábado. A proximidade deste Congresso com a Festa da Família, que acontece no domingo, levou ao adiamento do Congresso programado, no contexto do décimo Encontro Mundial das Famílias, Roma 2022. Congresso que está a acontecer esta semana em Roma e em todas as dioceses do mundo. Na Diocese de Lisboa, o décimo Encontro Mundial das Famílias termina assim este domingo, com a Festa da Família a acontecer em Vialonga. Deixo uma sugestão cultural-musical, no dia 1 de julho, a Escola Cantorum do Cardinal Fogano Memorial School, de Londres, vai realizar três concertos em Lisboa. Esta é uma digressão que tem início na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Cabo, em Vida Velha, às 21h30, com concertos também na Sede de Lisboa, no dia 2 de junho, às 19h, e no dia 3, na Igreja de São Jorge, no subjeto de preso, junto ao Jardim da Estrela, às 19h30. Os concertos são de entrada. Esta é a informação desta semana, Cláudio Santos, desejo-lhe assim a todos os ouvintes da Cade Maria, a continuação do santo dia, no santo de todos. Até para a semana, se vos quiser. Obrigada, Padre Rosário Fernandes. Voltamos a falar na próxima semana. Um bom fim de semana para si. Na Arquidiocese de Braga, o Padre Paulo Toroso, responsável pelo gabinete de comunicação desta diocese, conta-nos o que por lá se passa, a começar pela condecoração de Dom Jorge Ortiga, pelo Presidente da República. Olá, Padre Paulo Toroso, como está? Olá, Cláudio, boa tarde, boa tarde, caros ouvintes da Cade Maria. Estes são os temas da atualidade na Arquidiocese, da Arquidiocese de Braga. Começamos com uma excelente notícia. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou no domingo passado, 19 de julho, Dom Jorge Ortiga, arcebisfe imérito da Arquidiocese de Braga, com a Grae Cruz da Ordem do Infante D. Henrique. O chefe de Estado português, condecorou da mesma forma D. António Marto, visto de imérito da Diocese de Iria Fátima. De acordo com a Censelaria das Ordens Médicas de Revesas, a Ordem do Infante D. Henrique visa distinguir a prestação de serviços roubados a Portugal, quer no país, quer no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa, da sua história e dos seus valores. O Departamento de Arquidiocesano para a formação nos testes laicais, compõem em pleno verão, o percurso intensivo de formação, o curso acreditado nos dias 1, 2, 8, 9 e 16 de julho, no Centro Pastoral da Arquidiocese. Assistindo-se a qualquer cristão confirmada na fé, que queira fazer um percurso de aprofundamento dos principais temas da fé cristã. Esta formação decorrerá nas sextas, em horário pós-laboral, das 21h às 23h, e nos sábados das 9h às 18h, que tem um custo de 10€ por participante. A Romaria Grande de Santo Cato, em Guimarães, realiza-se este ano, nos dias 1, 2 e 3 de julho, remunerando ao formato habitual depois de dois anos de interrupção, a tempo de festejar o 70º aniversário. Nesta Romaria, memora-se desde 1852 a suene transladação do Corpo de Santo Cato da Igreja Parqueal Antigo Mosteiro para o seu santuário. A Romaria Grande é uma impressionante manifestação da produção e religiosidade do povo de Romeiros e migrantes ao Santo Cato, afirma a organização. A origem da precisão remonta aos séculos VIII e IX. Ainda em Guimarães, a Irmandade do Príncipe dos Apóstolos São Pedro promove, de 29 de junho a 3 de julho, a Festa de São Pedro, um programa que inclui logo quando o José Correio a visita aos espaços da Basílica, a atuação da Turma Feminina de Engenharia da Universidade do Minho, o Tomal Bebos, um workshop e celebrações litúrgicas. Ocorre no próximo dia 10 de julho, às 15h30, na Sé Catedral, a cerimónia da introdução do Paulo a D. José Correio pelas mãos do município histórico de um livro secado. A entrega do Paulo é um objetivo do juramento de realidade que os arcebistos fazem ao Papa e a seus sucessores. O Paulo, o professor, por todos os discos metropolíticos, dizendo da autoridade que o secado sobre todas as licenses da polícia entusiástica, que coordenam no caso da arquidiocese de Braga, são-lhe sufragáneas dos licenses de Bragança Miranda, Vila Real, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Lamedo, Liseu, Cumprida. Em Portugal, existem mais dois licenses do Tupulítas, a saber de Lisboa, a quem se ligam os licenses do Centro e das Ilhas, e a obra, que preside a arquidiocese de Braga. Na emissão do Igreja Viva desta semana, a nossa entrevistada é Marta Velas Boas. Marta Velas Boas, além de pertencer ao seu tradicionário da arquidiocese de Braga, e também membro da equipa semadual de Iossana, ao Igreja Viva contou como deu a fase da explotação contra o processo e quais são as grandes expectativas e reflexões do Público de Deus sobre o processo semadual. O Braga é tudo. Estas e outras notícias podem encontrá-las no nosso site de internet em diocese.ferebraga.pt Feliz e abençoado fim de semana. Obrigada, Padre Paulo Foso. Voltaremos a falar na próxima semana e um bom fim de semana para vocês. para a minha vida eu estou provando aquela vaga para a cidade que não se acalme. Eu acho que melhor comunicar dentro da igreja de visitar a solução para além do nosso possível nos conselho. Na arquidiocese e a abençoada estão apresentadas pelo Pedro Conceição do Departamento de Comunicação desta diocese que nos fala do encontro mundial das famílias. Olá, Pedro Conceição, como estás? para a Cláudia Santos que eu disse no auditório da Rádio Maria. Este é o magazine informativo da Arquidiocese e é a porada de 22 a 26 de junho o Quartamento da Pastoral Fundaria da Arquidiocese de Evra está unido ao 14 de julho das reuniões que tem como tema Amor e Família Educação e Camila de Santidade e que decorre nestes dias em Roma que no dia 22 de junho na igreja de Aventura do Espírito e Espírito presidiu a Eucaristia de Abertura e no Brasil deixou uma mensagem a toda a arquidiocese que ouvimos já de seguida em Instagram. Novas, adios, muito obrigada a meus dados e a sua junha em um milhão de reações e conto-lhe na igreja de Aventura como a gente junto à bela e a imagem de Nossa Senhora da Paz e compreendo como é que o tempo da família para a discussão da paz família e a beza natural da vida família e a vida com honra e a primeira experiência da frente de Estado onde as famílias que nos estás fundamentam as novas gerações por esse de Deus à família escola prática e paz para a visagem de que o bairro nos aprivará-nos e da aceitação de pessoas em geração daqueles que necessitam de que vai ganhar o próximo dia sabendo que sabemos que o Papa Francisco nos convocou para ir a partir de hoje até ao próximo momento estejamos em nomear os níveis de licença ao reino do mundo do décimo de um diálogo da vida de que o Senhor nos aprivará-nos de que o Senhor nos aprivará-nos Serenidade, estrada, pequenino, cada vez em cima. Serenidade, conforto de Deus, serviço, celular. Queremos lhes conhecer. Estamos presentes. Vamos a ver ganhar, se a preparar uma faca em cima de mim. Nesta mulher que lhes chama. Amém. Todos os signos, empanquisar crianças e vídeos, são os filmes perguntarem com as notificadas, estes empanquis惠 aquela esteira e vendo todo mundo afinal, مر pare e um grande deporte em communities. Central Brasil, desde tocaça, Ostrasco? Estamos presentes para os responsables do Brasil. Obrigado. 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 com as orientações da Igreja para uma visão do lugar do homem e da humanidade. A cada dia fazemos a leitura dos pontos do compilho da doutrina social da Igreja. O mercado livre não pode ser julgado sem muitos fios que consegue dos banãos que transmite a nível social. O mercado, de facto, não pode encontrar em si mesmo o princípio da própria legitimação. Cabe à consciência o individual e à responsabilidade pública estabelecer uma justa relação entre meios e fios. O benefício individual do operador económico, se bem que mexe aqui, jamais deve tornar-se uma unidade objetiva. Ao lado disto, existe um outro também fundamental e superior, o da utilidade social, que deve encontrar a realização, não em contraste, mas em coerência com a lógica do mercado. Quando desempenha as importantes funções acima-faculhadas, o mercado livre serve o bem e o desenvolvimento integral do homem, enquanto a inversão da relação entre os meios e fios pode fazê-lo desmoronar uma realidade humana e alienante com repercussões incontroladas. A determinada social da Igreja, ainda que reconhecendo ao mercado a responsabilidade escolhendo o insubstituível de regulação no interior do sistema económico, como é que é uma desigualdade social e o maior coragem à finalidade moral que assegure e, ao mesmo tempo, circunscreva adequadamente o espaço da sua autonomia. Não é admissível a ideia de que se possa confiar com o somente ao mercado, a selecionar-se de todas as categorias de bens, porque ela se baseia numa visão relativa da pessoa e da sociedade. Diante do risco completo, de uma deletria do mercado, a deletria social da Igreja ressalta os limites facilmente reveláveis na sua demonstrada incapacidade para satisfazer as exigências humanas e afetantes, já que há necessidade de bens que, pela sua natureza, não são e nem podem ser sintéticos para o mês, com bens não adicionáveis, segundo a regra da troca de equipamentos e a lógica do contrato, típicas do mercado. O mercado assume uma função social relevante nas sociedades contemporâneas, pelo que é importante especificar as potencialidades mais positivas e criar condições que permitem a sua concreta expansão. Os operadores têm um tempo de efetiva liberdade para confrontar, avaliar e escolher outras várias opções. Todavia, a liberdade, o âmbito económico, deve ser regulada por um apropriado quadro jurídico que a coloca ao serviço da liberdade humana no integral. A liberdade económica é apenas a única liberdade humana, quando aquela que se torna autónoma, isto é, quando um homem é visto mais como piloteiro ou consumidor de bens, do que como sujeito que produz e consome para viver, então ela perde a sua missão e a relação com a pessoa humana e acaba por eliminá-la e oprimê-la. A ação do Estado A ação do Estado e dos outros poderes públicos deve confirmar-se com o princípio da subsidiariedade para criar situações favoráveis ao nível de exercício da atividade económica. Esta deve inspirar-se também no princípio da subsidiariedade e estabelecer os livros da autonomia das partes para defender a parte mais frágil. A subsidiariedade sem subsidiariedade pode, de facto, subsidiar-se a subsidiariedade em excesso e a origem, ao mesmo passo, a subsidiariedade sem subsidiariedade se cria o risco de alimentar formas de localismo e de gestão. Para respeitar os outros poderes de subsidiariedade, a intervenção do Estado no âmbito económico não deve ser nem assombatadora nem remissiva e ser apropriada às reais e exigências da sociedade. Os Estados têm o dever de secundar a atividade das empresas, criando as condições que garantam ocasiões de treinarem, estimulando a zona de fogo insuficiente. O Estado tem também o direito de intervir, quando situações de particulares de monopólio criam atraso aos fatos em desenvolvimento. Mas além destas também a partir de a organização e condição do progresso ou desempenhar-se de serviço em situações sociais. A tarefa fundamental do Estado no âmbito económico consiste em definir um quadro jurídico apto a regular as relações económicas com a finalidade de salvaguardar as condições primárias de uma livre economia que pressupõe uma certa igualdade em outras partes, de modo que uma delas não seja de tal maneira mais poderosa que a outra, que praticamente possa reduzir a escravidade. A atividade económica sobre um contexto de mercado livre não pode desenrolar-se no vazio constitucional, jurídico e político. Pelo contrário, supõe-se uma herança referente às garantias da vulnerabilidade individual da propriedade e da propriedade, além de uma moedas para um avalço de serviços públicos e pacientes. Para construir a sua tarefa, o Estado deve elaborar uma legislação apropriada, mas também orientar poderosamente as políticas económicas, de modo a que não se torne prevencador nas várias atividades de mercado, cuja atuação deve permanecer no nível de estruturas e concepções autoritárias, ou pior, totalitárias. É necessário que no mercado e o Estado hajam em conceito como com o leite e se tornem complementares. O mercado livre só pode produzir efeitos magníficos para a coletividade na presença de uma organização do Estado, que defina e orienta a direção de desenvolvimento econômico, que faça respeitar a reembrança educativa e transparente. Entrevém também de modo direto, pelo tempo estritamente necessário. Nos casos em que o mercado não consiga obter os resultados de eficiência desejados, o que se trata de produzir em outro princípio redistributivo. Na realidade, em alguns anos, o mercado apoia-se nos próprios mecanismos. Não é capaz de garantir uma distribuição competitiva de alguns bens e serviços essenciais a distribuir o nome dos cidadãos. Neste caso, a complementariedade do Estado americano é a sua maneira necessária. O Estado pode investigar os cidadãos e as empresas na função do banho comum, podendo de ter em prática uma política económica que favoreça a participação de todos os seus cidadãos nas atividades públicas. O respeito do princípio da subsidiariedade deve mover as autoridades públicas a buscar condições favoráveis ao desenvolvimento das capacidades de administrativo individuais, da autonomia e da responsabilidade pessoais dos cidadãos, a distância de qualquer intervenção que possa contribuir o condicionamento indivíduo das peças empresariais. Em vista do banho comum, deve-se sempre precisar com a constante determinação o objetivo de hoje o desenvolvimento de liberdade privada e ação pública, entendendo que é como uma intervenção de direta de economia, que é como uma atividade de apoio ao desenvolvimento econômico. Em todo caso, a intervenção pública deverá aderir-se a critérios do cuidado, racionalidade e ciência e não substituir a ação dos indivíduos quanto ao seu direito da humildade e a nossa vida económica. O Estado, neste caso, torna-se demitério para a sociedade. Uma intervenção direta, excessivamente assombartadora, acaba por desresponsabilizar os cidadãos e produz um excelente excessivo de aparelhos públicos, de atos mais periódicos e burocráticos do que pela preocupação de satisfazer as necessidades das pessoas. Música Música Agradeço os... candidatos ao centro de ação ao Mianichen Brasil, consumido na Ucrânia. A portaria foi lá o emprego de 50 anos depois de 15 anos. A portaria é a portaria, incluindo os portos de Cébera e a portaria é a portaria. O capital poderá estar aqui em o noel de Abertura, baixando os clientes sem custos. Podem preparar a revista da época. A portaria é a portaria, os portais, os portais são sempre à portaria. E aí 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 E aí